Bem, realmente é uma volta para o Conchê que está aqui hoje. Teatro lindo, plateia maravilhosa, pessoas que eu amo, músicos maravilhosos. E esse painel que eu fiquei louca, até uma fachada do teu dente só gratis fez. Lindo, parabéns. Então vamos lá. Aplausos Estou de volta para o meu avogênio Nascendo a nova sentir saudade Querendo um sorriso, um abraço, um abraço Para aliviar meu caminhão E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Coçando meu corpo e deixando você Pra mim Doença Estela mais linda Teus olhos me prendem Batindo A paz Que o resto É É Ficar sem você Vez em quando Parece Parece Só um pedaço De mim Me aberto Na hora De regressar Parece que vou Mais É Estela mais É 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.